Eita que o Gesiel tá acabando essa tua folga viu Gesiel? Bom dia você que tem do outro lado acompanhando mais essa edição do nosso programa da comunidade. Estamos começando essa semana com muita energia positiva, com muita alegria pra você que acompanha a gente aqui todos os dias na nossa TV em tempo. Fica ligado, eu quero mandar um super beijo de aniversário. Cadê Gesiel? Parabéns. Contra aí Gesiel. Ricardinho, o Gesiel está dominando tudo. Ele entra no suíte dizendo assim, tá dominado, tá tudo dominado. Volte logo viu Ricardinho. Quero mandar o meu primeiro beijo para Paula Francinete Braga Gomes, minha colega lá da Suzana. Trabalhei com ela durante muito tempo, meu amorzinho. Fez aniversário na sexta-feira dia 16 de novembro. Mandei aniversário pra ela de... Mandei beijos pra ela de aniversário dia 16 de agosto, dia 16 de setembro, dia 16 de outubro e não mandei no dia 16 de novembro. Confuso, eu só lembrava o dia, o mês eu não lembrava. Aí no dia do aniversário eu não mandei. E o outro parabéns que eu quero mandar, muito especial. Cadê a foto? Coloca a foto aí pro favor do outro parabéns que eu quero mandar. Dole uma. Dole duas. Dole três. Cadê a foto? Dole quatro. Dole cinco. Eu vou dizer quem é. Não tão achando assim. Procura a foto aí, gente. Cadê o outro parabéns? Sumiram com parabéns. Vocês tão vendo aí, né? Vou mandar assim mesmo, sem foto, minha gente. Quero mandar um beijo para Cristiano Loureiro. Que fez aniversário no sábado, nosso do ursinho, ursinho. Nada de foto, né? É demais, minha gente. Cheia a Ebner, fez, falou um monte de coisa e tava não sei aonde. Aperta o play, Cristiano Loureiro. E coloca logo essa foto. Bora, Cristiano, vou ter que ir aí dentro. Não, eu quero a foto do cara do vídeo. Viu, Ju? Aê! Era tudo uma enrolação, uma enganação. Esse é o Cristiano Loureiro. O outro era a penetra. Tá? O outro era a penetra. Olha o Crisinho com a nossa Dani, com as duas manuzinhas, meu Deus. As duas manuzinhas, as duas rafinhas. Uma fofa, as duas gêmeas dele. Parabéns, Cris, você é o nosso ursinho, o cara da cabeça, da organização, o nosso maior nerd dessa televisão. Parabéns, muitas felicidades pra você e pra toda a sua família, viu? Nesse dia do aniversário, seus maiores presentes são sua família e a gente, óbvio, né? Um grande beijo. Vamos lá, você que tem doutorado acompanhando a nossa edição. Vamos tentar puxar a Gabi, a gente vai tentar colocar a Gabi. Não vai dar, não, né? Mas a gente vai trazer hoje uma série de destaques pra você. Hoje tem o nosso bolo da vovó Tereza. Parece que tem o segredo do cofre. Eu tô olhando aqui na minha lateral, aqui o segredo. Tá bem ali o segredo do cofre. Não sei a senha, não sei nem como é que tá a situação ali. O Ivan Nascimento já organizou tudo. Vamos tentar chamar a Intela do Emoan, é isso? Olha, essa semana o Emoan tá recebendo o candidato, o Emoan tá recebendo o pessoal que tá doando sangue. Pedindo ali uma atuação pra quem vai doar sangue. Então vamos ver a Gabi que tá lá nessa semana tão especial lá do Emoan. Será que ela consegue entrar agora? Olha aí, realiza programa especial pra doação de sangue. Gabi, tô te vendo, Gabi. Tô te vendo, Gabi. O pessoal tá lá no refeitório, o pessoal tá comendo aí atrás de ti. Eu tô só vendo, viu? Tudo bem? Bom dia. É isso mesmo. Bom dia, Márcia. A gente tá aqui no Emoan pra falar da programação especial em comemoração ao dia do doador. Daqui a pouco a gente traz mais informações sobre essa programação pra vocês. Tá bom, Gabi. Obrigada. Daqui a pouquinho ela volta de lá trazendo outras informações. Eu só me lembro daquele vídeo, daquela entrevista que a menina fez com aquele rapaz lá dizendo não dói não, dói nada não. Aí o cara tá enfiando agulha. Daqui a pouco... Ai, peraí. Cacete de agulha. Eu duvido a produção puxar esse vídeo aí. Duvido a produção puxar. 11 horas e 4 minutos. Você que tá ligado com a gente, o programa da comunidade dessa segunda-feira já começou. Fica ligado. Vinheta? E esse mês de novembro tá cheio de informações. Daqui a pouquinho a Gabi volta de lá trazendo aí como é que tá essa programação especial lá do Emoan nesse dia em comemoração ao dia do doador de sangue. E a gente também vai falar nessa semana com os candidatos à presidência da OAB Seccional Amazonas. Você que tá ligado sabe que a gente sempre participa aí, sempre participa de todos esses eventos que acontecem que são muito importantes pra nossa sociedade. E a gente vai receber os candidatos que vão concorrer a esse cargo de presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Hoje nós vamos receber aqui nos nossos estúdios, já está aqui conosco, o candidato Marco Aurélio Shoy, que está concorrendo à reeleição. E a gente vai lá conversar com ele sobre todas essas expectativas, né, pra categoria e as dificuldades que os advogados vêm enfrentando nessa laboriosa profissão. Porque não é fácil ser advogado não, viu, minha gente? Não é fácil não. Vamos lá conversar com ele. Tudo bom, doutor Marco Aurélio? Como é que vai? Bom dia, Márcia. Bom dia a todos os telespectadores do Agora. Satisfação de estar falando com todos eles aqui, com a grande audiência da Advocacia Amazonense e do seu lado, que além de grande apresentadora, também é uma grande advogada aqui do nosso estado. Não sei se os nossos telespectadores já sabem disso. Sabem, sabem. A gente já acompanha os fãs clubes e tudo mais. Mas é uma honra estar falando com você aqui, com os nossos telespectadores. Sobre propostas, ideias e como é que serão os rumos aí, né? A gente viu que a OAB, ela tomou uma grande projeção na mídia por causa de alguns fatos que aconteceram esse ano, no ano passado. Nós tivemos na semana passada um advogado que foi assassinado dentro de uma casa de show. Nós tivemos a morte do doutor Armando, que é pai de um grande amigo nosso, inclusive do Jean, que foi colega meu contemporâneo, do Glenn, né? Que foi contemporâneo meu de faculdade. Nós tivemos a situação do doutor Wilson, né? Como é que a OAB se posiciona diante de todas essas ocorrências com advogados? Não só de mortes envolvendo os colegas de profissão, mas também de desrespeitos durante audiências, desrespeitos em delegacias, às vezes acontece. Como é que funciona isso tudo? Márcia, quero dizer e falo aqui para os mais de 14 mil advogados do estado do Amazonas, que a OAB, e o maior sentimento desse processo de gestão da OAB, é o sentimento de presença da ordem na vida e no dia a dia do advogado amazonense. Infelizmente, você citou três casos que são casos muito caros para a advocacia amazonense, caso do Wilson Justo, caso do Armando Freitas e agora do colega Delano. E quero dizer que em todos os episódios, a OAB esteve ao lado dos colegas advogados, acompanhou as investigações, no caso do Wilson, que você mencionou agora, dia 25, vai fazer um ano do evento. Quero dizer que a OAB, estabilitada no processo que está tramitando o Tribunal do Júri, como assistente de acusação, vem acompanhando a auditiva das testemunhas, acompanhando o processo. Caso do Armando Freitas também, a OAB ofereceu, inclusive, uma recompensa pelas informações. E até agora, infelizmente, não temos grandes informações. E, ultimamente, o caso do colega Delano, que foi vitimado a golpes de faca, o vídeo que se espalhou aqui na cidade de Manaus. A OAB esteve presente com a delegacia de homicídios. Diligenciamos no plantão criminal para as medidas assecuratórias da prisão do envolvido, que foi identificado, está hoje foragido. E o papel da imprensa também é muito importante para divulgar esses fatos, para que a gente possa ter elucidação. Infelizmente, são momentos de dor para a advocacia amazonense, mas, acima de tudo, um sentimento de união, Márcia. União nos momentos difíceis. E é com esse sentimento de união que estamos à frente da ordem. Óbvio que eu costumo dizer que a luta, especialmente pelas prerrogativas da advocacia, é uma luta diária. Eu fui perguntado uma vez, poxa, mas o Estado do Amazonas, há o respeito às prerrogativas da advocacia? E antes que o nosso telespectador entenda, quando a gente fala de prerrogativa da advocacia, nós estamos falando da materialização do direito do cidadão, porque é por intermédio do advogado que o cidadão chega à polícia, que o cidadão chega ao poder judiciário, que o cidadão leva as suas questões. Então, quando a gente fala de prerrogativa da advocacia, estamos falando do direito do cidadão de ser bem representado pelo poder judiciário, por um advogado. E quero dizer que é um dia de cada vez. E a ordem vem atenta a esse trabalho. Hoje, o nosso sistema de prerrogativas funciona 24 horas por dia, um plantão de sete dias na semana. Então, acompanhe o colega advogado para um plantão de prerrogativas. E toda vez que um colega teve a dificuldade do exercício da sua atividade profissional, a ordem dos advogados do Brasil sempre esteve do seu lado. Então, aqui quero aproveitar a oportunidade e para agradecer todos aqueles colegas que voluntariamente, o trabalho da ordem é um trabalho absolutamente voluntário, que se voluntariam a fazer parte desse sistema de prerrogativas, a defender os interesses da advocacia. Como falei aqui, no plantão, 24 horas por dia, sete dias na semana. E a UAB se notabilizou, sim, nesses últimos dois anos e 11 meses, pela defesa aguerrida das prerrogativas da advocacia. Uma das suas propostas é fazer um monitoramento dos advogados que tenham mais de cinco processos em outros estados. A gente sabe que, segundo o estatuto da UAB, os advogados podem ter inscrição no local onde eles moram, onde eles labutam, e podem advogar de maneira não rotineira em outros estados. E, para isso, não precisa transferir a inscrição para os outros estados. Como é que está funcionando? Como é que está a sua proposta de fazer esse monitoramento dos advogados? Assim como nós tivemos, nesses últimos dois anos e 11 meses, uma preocupação muito forte do plano interno com as prerrogativas da advocacia, o novo olhar da ordem para esse próximo triênio, não que a prerrogativa seja algo que se deva abandonar, não é isso. Nós intensificamos, criamos um padrão de atendimento às nossas prerrogativas, mas a preocupação fundamental a partir desse momento é com relação ao mercado de trabalho da advocacia, Márcia. O que a UAB pode fazer para melhorar o mercado de trabalho da advocacia amazonense? E esse programa de monitoramento dos advogados com mais de cinco causas é uma das nossas propostas de fortalecimento do nosso mercado de trabalho. Nós já temos levantado o número de quase 700 colegas advogados com a BES de outro estado advogando mais de cinco causas aqui no estado da Amazonas. Isso afeta o mercado de trabalho local, até porque o colega acaba não se inscrevendo na UAB da Amazonas, não monta um escritório aqui, não contrata advogados aqui, não paga inscrição aqui. Não paga inscrição aqui, muito pelo contrário. Hoje, com esse processo eletrônico, acaba monitorando o processo desses grandes escritórios do Eixo Rio-São Paulo e acabam contratando apenas advogados para fazer audiências, até R$ 50,00. Isso é um absurdo, a contratação de um advogado por R$ 50,00 para fazer audiência. Então, a Ordem está muito preocupada com relação a isso. E uma das nossas propostas quanto ao mercado de trabalho, e essa é a preocupação fundamental, deve ser a preocupação fundamental da Ordem nesse próximo triângulo. O que a UAB pode fazer para melhorar o mercado de trabalho de você, colega advogado e advogada que está nos assistindo? Essa é uma das propostas, um dos compromissos que a Ordem assume quanto ao mercado de trabalho da advocacia. No meio dessas propostas, eu vi aqui um termo usado muito na área privada, que é o termo benchmark, que é uma espécie de você avaliar o que dá certo no concorrente, qual é o padrão de qualidade do concorrente, verificar como é que está sendo o seu padrão de qualidade e meio que equiparar através de normas básicas estabelecidas. E aqui vocês mencionaram o TRT da 14ª região. E também fez uma outra observação com o setor de atermação, que é justamente aquela atuação em que o reclamante vai para a justiça do trabalho sem a presença do advogado. Por que é tão importante fazer um contraponto nisso, no sentido de estabelecer o escritório para que os advogados sejam sorteados e estejam presentes nessas audiências? Eu estou fazendo essa referência porque eu vi agora recentemente uma rede de educação do LinkedIn falando num setor do YouTube, que todo mundo vê, que é uma das reuniões que acontecem nas Américas, falando sobre tecnologia e o profissional do futuro. E por coincidência ela mencionou que uma das três profissões que estão fadadas à extinção no futuro, ela mencionou isso lá na pesquisa Michelle Schneider, podem pesquisar quem tiver em casa, seriam as profissões de advocacia, médico e professores. Quando vocês fazem essa referência com setores privados, no sentido de valorizar a profissão advogados, estão preocupados com isso e principalmente incluir o advogado nesses quesitos em que a legislação prevê a dispensa dele, no caso dos reclamantes, quando estão fazendo a sua primeira reclamação. Como é que a OAB trabalha nisso no setor do Estado do Amazonas? Márcia, a pergunta vai nos garantir vários vieses aqui. Mas dentro dessa preocupação com o mercado de trabalho e da advocacia, eu sempre costumo dizer que nós temos que buscar as boas experiências em nível de OAB no Brasil inteiro. Experiências que deram certo, experiências bem sucedidas, como você mencionou aqui, e trazer para a nossa realidade. Experiência bem sucedida e aqui ninguém vai inventar roda. Óbvio que o caderno branco de uma oposição pode trazer ideias mirabolantes, mas a gente tem que trazer ideias que já funcionam e que podem bem funcionar com a gente aqui. O TRT14, que é Rondônia e Acre, acabou com o setor de atermação. Lá há um convênio com a ordem e o estabelecimento de um escritório corporativo, onde o colega advogado, por meio de uma audiência pública realizada para a ordem, se inscreve e é feito um sorteio e ele tem um dia e hora exatos para o atendimento dos seus clientes. Então aquilo melhora o mercado de trabalho dos advogados, dá qualidade para as reclamatórias trabalhistas, que são qualidades reclamatórias feitas por advogados, e ao mesmo tempo acaba com a questão da captação irregular, como você mencionou aqui, a figura dos coiotes, na porta do seu trabalho, porque os advogados já vão estar dentro da própria justiça do trabalho atendente. Então é uma preocupação com o mercado de trabalho da advocacia. Quanto ao aprimoramento profissional desse advogado, e Márcia, inegavelmente, vivemos um momento de crise econômica, a crise também atingiu a advocacia, não apenas com o advento da tecnologia, mas lançamos esse ano, inclusive a nossa comissão da jovem advocacia, realizou na ordem um grande seminário, que foi o Advocacia 4.0, se fala tanto em indústria 4.0, já fazendo referência à questão desse novo cenário mundial da advocacia. E a resposta para isso está onde? Está no aperfeiçoamento profissional, Márcia. A resposta para essa crise está no aperfeiçoamento profissional. E a ordem se esforçou muito nesses dois anos e onze meses. E se esforçará muito, porque, assim, temos a ciência de que fizemos muito, sim, há o que fazer, costumo dizer que a ordem é um grande vetor, sempre há o que melhorar, o que aperfeiçoar, o que fazer, mas precisamos fazer muito mais ainda. E dentro disso, com o aperfeiçoamento profissional, trazer novos nichos de mercado para a advocacia. Inclusive, a questão, hoje já é uma realidade, na sociedade brasileira, dos robôs, dos sistemas que acabam peticionando, em nome do advogado, fazem mil, duas, mil, três mil petições de uma vez. Agora, a resposta está nisso, está no aperfeiçoamento profissional. O profissional do advogado, a profissão não vai deixar de existir, até porque esse relacionamento com o Poder Judiciário é feito por intermédio da advocacia. Agora, o advogado vai ter que se adaptar a essa nova realidade. E a OAB tem que ser um instrumento para isso. Inclusive, nós lançamos uma das nossas propostas, o plano de valorização da advocacia veterana. Nós falamos muito de jovem advocacia, mercado de trabalho da jovem advocacia, ferramentas para jovem advocacia, mas também proporcionar o plano de valorização da advocacia veterana. Até porque eles estão no trabalho ali o tempo todo e sabem quais são os caminhos, porque a grande dificuldade de quem está na faculdade, quando sai, chega lá na hora, lá no cartório, lá no balcão, e não consegue saber quais são esses caminhos. Então, a presença dos advogados mais antigos é fundamental. Eu ainda tenho aqui algumas perguntas que são da sua proposta, que é essa questão da FIAN, do incentivo financeiro para a instituição de escritório, mas deixa eu explicar uma coisa rapidinho. A gente vai puxar aqui duas perguntas. São quantas perguntas, diretor? São duas? Duas perguntas aqui da nossa bombonier. Tem 13 perguntas doces. Ai, meu Deus. Não vai sair, não. Você vai escolher, eu não vou escolher. E aí, daqui a pouco, é só para explicar para você que tem do outro lado, você perguntando, o que é isso? É bombom ou massa? Não, é pergunta. É mais legal do que bombom, porque melhora a cabeça e não engorda. Mas antes disso, deixa eu perguntar rapidamente aqui que uma das suas propostas é justamente junto à AFEAN, que é a agência de fomento do estado do Amazonas, para que viabilize um custeio para que os advogados possam abrir o escritório. E esse valor seria um individual de até 100 mil reais. Como é que o senhor vai viabilizar isso? Na realidade, esse é um programa que vem junto com o projeto de incubadora de empreendedorismo da advocacia. Não é apenas a concessão do crédito. A concessão do crédito faz parte de um projeto maior que é a incubadora de empreendedorismo da advocacia. Para que o advogado saiba, e aí você falou num ponto que é fundamental, as faculdades não formam advogados, as faculdades formam bachareis em direito. E todos nós que somos advogados já passamos pela sensação de concluir o curso de direito, receber uma carteira da OAB e não saber o que fazer no dia seguinte. Puxei agora, o que eu vou fazer? Não tenho nenhum cliente ainda, meu Deus do céu. Não sou sócio de ninguém, o que eu faço? Hoje a OAB proporciona à comissão da jovem advocacia uma espécie de tutoria para o jovem advogado. Inclusive, cursos de formação de advogado de dois dias que antecedem o processo de entrega de carteira. E depois a comissão da jovem advocacia tem um trabalho de tutoria desse jovem advogado. Temos dois espaços de co-working recentemente inaugurados para aquele colega que ainda não tem esse escritório de advocacia. Poder advogar com toda a dignidade e receber seu cliente, mesmo não tendo condições de pagar um espaço para isso. Mas esse plano, essa incubadora de empreendedorismo, vai trazer também a proposta que você mencionou aqui, que é a proposta de um convênio com a Agência de Fomento do Estado do Amazonas, a FEAM. Nós já estamos nas tratativas. E aí, Márcia, esse compromisso para a próxima gestão, se nos permitir, vamos tentar implantar, inclusive, nessa gestão ainda que não acabou. Já estamos em tratativas com a Agência de Fomento para assinatura do convênio. Devemos estar assinando o convênio nos próximos dias de um crédito de até R$ 100 mil a juros subsidiados. É uma atividade de fomento à atividade econômica e fomento à criação de novos escritórios de advocacia. É a ideia de proporcionar a esse colega advogado um posicionamento no mercado de trabalho. Vai montar o escritório, vai trazer o amigo para advogar com ele, vai gerar emprego, vai gerar renda. E a ideia é que o advogado consiga melhor se posicionar no mercado de trabalho com essa força que a OAB vai proporcionar. Eu vou pegar agora uma pergunta daqui, o senhor vai pegar uma pergunta daqui e eu vou fazer mais uma, vou fazer mais duas, na realidade, que estão aqui no meu roteiro, que a gente quer fazer aqui. Vamos lá. Primeiro, vamos pegar a primeira pergunta. Está aqui, o próprio doutor Marco Aurélio Schoi escolheu. Chicão aqui. Eu não li ainda, deixa eu ler de repente a pergunta. Ah, sim. Olha, para você que tem do outro lado, a pergunta é a seguinte, tá? Qual é a proposta dele para preservar? Ele meio que já respondeu quando ele falou sobre esse monitoramento da OAB. Como é que ele preserva os advogados amazonenses em relação aos advogados que estão vindo de outros estados? Como é que vai preservar esse trabalho, garantir esse trabalho para os advogados amazonenses? Isso passa, Márcia, pela fiscalização da ordem desse processo. Então, já estamos em tratativas com o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, já identificamos um número, né? E aí, trazer experiências exitosas, né? São Paulo, a OAB de São Paulo já notifica o advogado, já emite os boletos para esses advogados. Olha, você excedeu o número de calça, tem que se inscrever na OAB do Amazonas, junte todos esses documentos. Se regularize, né? Se regularize. O que seria prescindível, ou seja, não era para ser essa obrigação, porque todo advogado sabe, quando estuda o estatuto lá na faculdade, que não tem que exceder esse número, não precisava ser notificado por ninguém. Ele mesmo tinha que ter essa consciência, né? Exatamente. Por conta dessa questão do processo eletrônico, trouxe essa distorção, né? Você consegue controlar o processo eletrônico do Brasil inteiro. Exato. Então, para não gerar gastos no Amazonas, muitos escritórios desse rixo Rio-São Paulo-Brasília acabam fazendo isso e afetando o mercado de trabalho local. Então, para isso, nós temos uma proposta concreta desse monitoramento, para bloquear, inclusive, esse peticionamento. Hoje, a maioria do peticionamento é feito de forma eletrônica. Então, você tem ferramentas em que a OAB pode fazer isso, preservando o mercado local de trabalho dos advogados, que é uma preocupação fundamental da nossa ordem. Só para dizer aqui, essa pergunta foi feita pelo Christian Rodrigues, que é advogado, e a OAB dele é 2.682. Eu tenho 15 anos de formada, 17 anos de formada, eu acho. Minha OAB é 4.191. Então, o Christian é um dos bem antigos. Márcia, já está em 14 mil. Quero lhe dizer que você, na OAB, na casa dos 4 mil, que é a mesma casa da minha OAB, já somos veteranos da advocacia. Já somos veteranos. A gente já pode dizer que é veterano? Já. Olha aí. Vamos fazer mais uma pergunta aqui. Essa pergunta é do Pedro Paulo Souza. A OAB dele já é mais recente, 11.414. Tendo em vista o número crescente de advogados, como o senhor pretende contribuir para a inserção dos profissionais que recentemente se inscreveram na ordem dos advogados no mercado de trabalho? Considerando que, para a habilitação profissional, o bacharel suporta altos gastos, sem que ainda tenha completa percepção das dificuldades das atividades. Ele também meio que já respondeu essa pergunta aqui. Olha aqui. Ok, está aqui a pergunta. Reitere para quem está em casa. Vamos lá. Márcia, nós estamos na gestão da ordem e tenho a consciência de que a OAB tem feito muito, precisa e vai fazer muito mais ainda à frente. Nós inauguramos duas importantes ferramentas para esse advogado que recém entrou nos quadros da ordem, que no mês de maio de 2016 foi a Casa do Advogado, que é um espaço que fica na Rua Tapajós, próximo ali do Luso Sporting Club, um prédio próprio da ordem, onde você tem quatro salas de reunião, de reuniões, quatro salas de atendimento, onde o colega consegue agendar e atender os seus clientes com toda dignidade. Inauguramos agora, no dia 9 de agosto de 2018, um grande espaço corporativo da advocacia, que funciona no subsolo do prédio da nossa Ordem dos Advogados, ali na Avenida Jornalista Humberto Calderaro, número 2000. São mais de 600 metros quadrados de salas de reunião, salas de atendimento, computadores, escâneres, impressoras, copa e todo o espaço onde o colega consegue atender o seu cliente com dignidade. Eu costumo dizer, Márcia, que no início da minha carreira eu demorei aí quatro anos para ter meu primeiro escritório de advocacia. E toda vez que o colega chega e diz, poxa, eu queria montar um escritório, a primeira pergunta que eu faço é, mas você já tem os clientes? Porque ter um escritório sem o apoio de ter os clientes... É, tem aquele glamour, né? É bonito, é legal ter um escritório. Eu lembro que o cliente ligava, Márcia, e perguntava, poxa, eu vou aí no seu escritório? Eu dizia, não, não, eu que vou na sua empresa. Faço questão. Faço questão, né? E essa dificuldade que eu passei, sei, que cada um dos colegas que estão adentrando na advocacia está passando. E a ordem quer fazer isso, quer atenuar essa dificuldade, quer reduzir essa dificuldade. Entendemos a OAB como uma entidade que permite e que fomenta o exercício da atividade da advocacia. Então, dois importantes espaços já nessa gestão foram inauguradas para que o advogado possa exercer sua advocacia em plenitude, num escritório confortável. Brinco que o espaço corporativo é mais bonito que a minha casa. A forma da dedicação que a nossa caixa de assistência fez para a formação desse espaço. Totalmente gratuito para aquele colega que quer atender o seu cliente com toda a dignidade, com água gelada, cafezinho, como o seu escritório fosse. Aliás, é o seu escritório, porque é dentro da OAB, a casa do advogado. Obrigada, doutor Marco Aurélio Schoep, por ter vindo hoje conversar com a gente sobre esses pontos tão importantes para a sociedade. Porque sem a advocacia, o judiciário não funciona, o legislativo precisa da advocacia e o executivo também. Então, é uma profissão que transita nos nossos três poderes e é primordial para que todos nós tenhamos a justiça. Pode falar direto com seus eleitores, familiares, dos advogados e tudo, para que passem adiante a conversa que a gente teve aqui. E lembrando que amanhã tem mais entrevista, viu? Quero dizer, Márcia, que a OAB, além de ser uma entidade dos advogados, da defesa das nossas prerrogativas, da estrutura, do mercado de trabalho, também tem uma importância muito forte para a sociedade amazonense. Então, você que está nos assistindo, tenha certeza que já foi beneficiado por algumas ações da ordem. A OAB já ingressou com diversas ações na tutela dos interesses do cidadão manauara, do cidadão amazonense, contra aumento de energia, inclusão do Amazonas no sistema de bandeiras tarifárias, aumento de tarifas de ônibus, aumento de IPTU, contratos do sistema prisional. A OAB foi a justiça, por exemplo, contra a questão daquelas taxas de verificação veicular do DETRAN. Então, assim, a OAB tem sido a casa das boas causas da sociedade amazonense. Quero pedir essa oportunidade de conversar com cada colega advogado, com cada colega advogada, aquele cidadão que está nos assistindo, tem um amigo, parente, advogado, puder nos ajudar nessa grande corrente. Estamos a nove dias do nosso pleito, nossa eleição vai ser no dia 28 de novembro, no sambódromo, local amplo, com bom estacionamento, para pedir, não apenas o voto, Márcia, mas pedir o apoio, pedir, se Deus e a advocacia nos permitem a vitória, o trabalho também na ordem, a OAB de portas abertas, para todos aqueles que querem ajudar a construir essa OAB que todos nós queremos. E para isso, pedir aqui o voto na Chapa 10, a Chapa Unidos para Avançar, Choy, Grace, Denise, Aniela Alfiero, Beto Simonetti, esse nosso Cláudia Bernardino, esse nosso grande time, que vai tentar melhorar aquilo que já existe no âmbito da nossa OAB. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, doutor Marco Aurélio. A gente vai para um rápido intervalo, são 11 horas e 27 minutos. Daqui a pouco a gente está de volta, não se esqueça você que está ligado com a gente pelo Facebook, que você pode participar fazendo sua pergunta, seu questionamento, fazendo sua denúncia. A gente vai, mas volta já já. A gente vai, mas volta já.